Estamos aqui para fazer um convite especialíssimo para você. No próximo domingo, dia 26 de março, das 9 horas às 11h30, nós estaremos reeditando um programa espetacular com resultados incríveis, que é o Consultório Coente. Agora vai chamar-se Novo Consultório Coente, onde nós estaremos dando dicas preciosas de prevenção das doenças, promoção da saúde, protocolo de vitamina D3 para você e para a sua família, para as suas crianças, dicas especiais de óleos essenciais e muito mais. Só que nós teremos aí também algo muito, que preparamos com muito carinho para vocês, que é atendimentos com terapias de cura quântica. Então a Eveline vai fazer um atendimento com reprogramação quântica celular para você ter uma ideia do poder dessa técnica. Ela também vai estar atendendo, seja com a placa radiônica ou com a mesa radiônica, e eu vou estar fazendo um atendimento com o Deixai Quântica. As pessoas serão sorteadas e ali as pessoas vão ter uma experiência de transformação, de cura, de elevação de consciência. O investimento é muito simbólico, R$ 83,00 você pode até parcelar em 12 vezes. E aí, Eveline, como é que está a expectativa? Então, para quem quer esse atendimento? Se destina todas aquelas pessoas que querem tratar dores físicas, emocionais, espirituais, querem ativar prosperidade, estão em busca do propósito de vida. Então, se vocês enquadram em qualquer um desses fatores, venha com a gente e a gente te espera neste domingo. Pois é, gente, é uma oportunidade. Nós vamos criar uma egrega, um campo quântico. Três pessoas serão sorteadas e as outras estarão dentro do campo de cura, entrando nessa vibração alta.